boa tarde boa tarde brasil ainda bom dia por aqui mas já boa tarde por aí e hoje é dia de live live com minha aluna mara começamos ontem a semana vez e voz que já começou muito bem com a samara então comecei com a minha dupla mar e samara e ontem foi muito bacana a gente conversou sobre esse lado criativo jovial sobre como que a samara está conseguindo né aliar a personalidade dela com o trabalho dela como que as pessoas estão reagindo a esse trabalho tem sido bem bacana é o que acompanha direto que eu acompanho todas as minhas meninas no nas mídias sociais eu tento ver tudo que elas estão fazendo tem sido bem bacana ver o quanto ela se encontrando o quanto ela tá conseguindo fazer um trabalho que faz sentido pra ela não é que isso é o mais relevante é pra isso que eu trabalho né pra isso que eu tô aqui esse é o meu objetivo a minha missão o meu propósito é conseguir de verdade olá 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 rosa luís new york city elevar o meu propósito é de verdade levar pras minhas alunas essa possibilidade de ter a sua vida representada a sua essência sua verdade representada no seu trabalho né que não seja uma repetição do que outras pessoas fazem que elas consigam encontrar o seu espaço valorizando a sua essência e que seja um trabalho que faça sentido né não só pra cada uma delas como consultoras mas sim também para o público que as acompanha e que vão é eventualmente contratá-los o felipe amara já entrou maria rita chegando e o meu objetivo com essa semana na semana vezes voz das alunas é de realmente em primeiro lugar poder mostrar pra vocês que estão no brasil na pra vocês que estão mundo afora não no brasil né porque na verdade as minhas alunas não estão todas no brasil e eu tenho né pessoas que são atendidas pelas minhas alunas e eu mesma tendo mulheres e clientes que não estão necessariamente no brasil na uma vez que a gente tem acesso a oi jane tudo bem a mãe tem acesso à internet nosso campo de atuação ele é muito maior daí a gente consegue atender em algumas etapas virtualmente outras etapas presencialmente mas a nossa missão ela é expandida né que a gente consegue ter uma abrangência muito maior então eu tenho alunas que estão aqui nos estados unidos tenho em canérica de new jersey tenho na califórnia tenho na flórida tem no japão e tem uma menina que já concluiu que tava também na europa ou seja oi jessica que vão te ver por aqui então assim elas estão espalhadas e assim estão também seus clientes né porque assim como elas estão os clientes são lugares diversos e nesse primeiro momento de como a metodologia está sendo oferecida os nossos clientes e as minhas alunas são brasileiros ou pelo menos falam português então meu objetivo com essa semana de vez em voz das alunas é mostrar pra vocês que estão aqui seguindo a mim que vão começar a seguir o perfil de cada uma delas a qualidade da consultoria que vocês vão ter porque eu tô formando meninas que sério gente o orgulho não cabe em mim de tanta alegria de ver o quanto essas gurias estão dedicadas estão realmente se esforçando estão aprendendo então transformando conhecimento em prática então fazendo isso com a sua verdadeira essência né querida com a sua verdadeira essência mesmo valorizando quem elas são valorizando sim os seus próprios clientes esse é o primeiro objetivo né que vocês vejam aí a fartura de consultoras que vocês têm para escolher para contratar assim para fazer a sua consultoria de imagem e o segundo objetivo bom sabemos que nosso meio de comunicação oi célia tudo bem mais digamos disponível né de fácil acesso hoje em dia são as mídias sociais o instagram tá liderando isso para poder ter essa comunicação porque pode ter essa comunicação a um a um ou um a muitos e a minha forma de dizer para elas vamos juntas né então eu pego as minhas alunas a gente faz essas lives eu coloco elas no mundo e vamos lá vamos começar a trabalhar vamos mostrar aí o que a gente tem de bom para oferecer começamos ontem com a samara olha a aninha chegando aí começamos ontem com a samara agora nós vamos ter a mara que já está aqui e à noite a ana que vai estar conosco conversando às nove e meia como a nossa terceira convidada da semana a semana vez e voz na verdade ela vai de hoje até sexta então as lives vão rolar todas as noites a nove e meia da noite horário brasil oito e meia da noite horário nova york e todo horário de meio dia e 30 até sexta-feira horário brasil e onze e meia da manhã horário nova york que é o meu horário isso vai rolar a semana toda e essa é a semana que antecede a semana do estilo com essência que se você não se inscreveu ainda corre ali no link da bio clica te inscreve é de grátis é de grátis não paga nada e vão ser vídeos que mesmo que você não queira saber nada da consultoria de imagem que não tem a ambição de ser consultora eu tenho certeza que em algum momento esses vídeos vão tocar teu coração vão fazer ter uma percepção da tua vida sua carreira de uma maneira diferente e se deus quiser né uma gotinha zinha de como transformar em essência a tua o teu trabalho a tua realidade eu espero conseguir ajudar aqui que exista nessa gotinha de transformação e se não existir pelo menos a gente vai ter tido uma semana divertida vai ter olhado pra mim rindo das minhas bobagens e quem sabe a gente criei uma amizade que pode ir além e no futuro sabe-se lá de tantas pessoas que eu tenho na minha vida que eram amigas parceiras alunas de inglês e que hoje estão aqui cursando consultoria de imagem que a gente nunca sabe quando que a paixão pela consultoria de imagem vai despertar é assim ó uma hora a gente percebe que isso é o que a gente já devia tá fazendo há muito tempo então vale a pena participar da semana do estilo com essência que a gente escreve ali que tá na bio e vamos adiante vamos chamar a mara tá na hora de botar mara aqui para conversar e enquanto eu vou colocando chamando ela por aqui seguinte gente tem a sua personalidade tem o seu estilo de ser a sua essência e algo que eu sempre vibro com elas em relação a isso a mara é tímida mas ela tem um sorriso que não cabem nela então hoje vai ser a primeira vez que a mara faz uma live gente é a primeira mara é a primeira primeira e nem vai doer nem vai doer já tá super tranquilo vai dar muito bem a mara tava toda se preparando lá eu até fui lá tinha deu uma ajeitadinha no cabelo para poder falar com a mara já que ela tava toda preocupada de estar bonita como ela sempre é não precisa nem se preocupar com isso oi tácia oi mar e mar e mar e mar e oi oi galera tudo bem tem o pessoal vai aparecendo que talvez eu não conheça se eu não disser o nome não der oi sintam-se abraçados e beijados mas agora a gente vai começar a conversar amada eu fiz tu ouviu aí o comecinho tava só explicando o que que é essa semana né oi adri e uma coisa que assim eu sei o quanto né tu realmente é mais reservada de ficar mais curtinha e foi uma grande surpresa e uma grande alegria quando no convite do fazer a live tu não pensaste só disseste sim o que que te fez dizer sim para essa live o que que te fez ter vontade de vir aqui de conversar com o pessoal mesmo sendo tímida oi gurias tudo bem meninos também então realmente eu sou bem tímida eu sou bem reservada mas eu aceitei fazer a live porque eu acho que foi muito importante parece uma outra fase da minha vida e que eu não vou mais ficar dizendo não eu vou dizer assim e a Alice me leva nisso a gente tá de mãos dadas e quando ela fala que ela é a mamãe cisne é de verdade podem acreditar porque um belo dia ou melhor uma bela noite eu estava aqui sozinha na minha casa e ela me chamou e eu fiquei assim parecia que era uma coisa de Deus mesmo e eu aceitei na hora assim como eu aceitei essa live porque eu sei depois de tudo que eu li que eu vi com ela que é muito importante a gente se apresentar ainda mais eu que moro aqui numa cidade bem pequenininha mas pense numa cidade pequenininha eu sou gaúcha eu me complicava com meu sotaque eu achava que eu precisava fazer fono para falar eu achava que eu precisava melhorar em tudo é então é porque eu tenho uma coisa assim um toque com essa coisa de ai como que fala a palavra perfeição parece que tudo a gente tem que fazer um monte de vezes mil vezes e hoje eu tô aprendendo com a Alice que não precisa ser assim que uma consultora de imagem ela tem uma essência assim como cada cliente vai ter a sua essência e essa nova esse enfoque desse curso com essa com essa coisa da essência com essa pegada da essência me tocou muito porque realmente eu procurava alguma coisa que que completasse ah eu já fiz alguns cursos inclusive com a Alice e ainda assim aquele curso ainda parecia que não ainda faltava alguma coisa e essa coisa da essência me tocou e e porque isso faz parte de mim também não tem como a gente fazer um curso isso aí com uma receitinha como a Alice fala sempre de bolo não tem cada pessoa vai ter a sua essência vai ter sua caminhada vai ter a sua história vai ter a fase da sua vida vai ter a mudança da sua vida e nesse momento que a gente chegar nessa nessa pessoa para fazer esse trabalho é um momento com certeza único que ela realmente tá querendo essa esse retorno da gente toda esse empenho essa parte assim do humano que isso não tem eu não consigo acreditar que a gente pegar uma roupa e pôr na pessoa e usar aquilo ali para todo mundo vai dar certo aí eu fiquei procurando mais e mais e mais aí foi quando a Alice me chamou e eu entrei nesse grupo com elas é um grupo maravilhoso porque a gente se ajuda o tempo todo não é só nas dificuldades do aprendizado que não é fácil é bem puxado mesmo tem muita técnica não é ai eu li estou aí não é estudo mesmo e eu sou bem dedicada mais até do que imaginei que eu ia ficar porque eu quero mesmo me comprometer com isso e oferecer o meu melhor para as minhas clientes para os meus clientes para quem por quem passar nesse início dessa minha nova carreira pela minha vida e assim ai eu tô muito feliz quem tá entrando com a gente ai a Doris olha só cara deixa eu só vamos lá né a mamãe ensina a botar oclinhos para ler as letrinhas pequenininhas aqui vambora entrou a Adriana ali ai a Sela, Sela vamos conversar tu já tá na semana do Estudo com Essência vai saber tudo do curso ali na semana e entrou uma galera que passou o nome eu não tô enxergando mas gente olha só a Mara é tímida, dá pra acreditar que ela é tímida e nessa timidez ela já falou tudo isso eu fiquei aqui só ouvindo gente que delícia e o mais legal disso tudo que eu tô vendo Mara é que teve uma entrega uma doação tua a partir desse novo momento desse novo olhar desse novo olhar do curso que pra mim foi mais ou menos uma das uma das respostas que eu mais precisava né e por que que eu digo isso e por favor as outras meninas não me entendam mal a Mara ela fez o curso antigo comigo né na metodologia onde eu ensinava teorias de prática de consultoria de imagem e era onde a gente passava essas teorias que todo mundo passa nos cursos então eu sei muito bem como é que é ser uma professora de teoria de consultoria de imagem porque eu fui por alguns anos mas isso me incomodava muito né porque exatamente isso que eu tenho falado a gente não pode dizer em inglês tem uma expressão que é one size fits all né um tamanho vai pra todo mundo tipo forminha de bolo né faz um e faz vários iguais isso não funciona não é assim porque as pessoas são uma página são uma experiência são uma vida são uma história que tem que ser contemplada ela tem que ser valorizada então quando eu desenvolvi esse curso e eu tinha na minha memória assim muito forte que a Mara tem um trabalho muito bacana pra fazer e eu sabia o que estava faltando nela mas eu não sabia que ela também sabia o que estava faltando então quando eu criei quando eu desenvolvi essa metodologia do estilo com essência imediatamente eu lembrei da Mara convivei a Mara pra turma e ela topou então agora Mara eu queria que tu contasse um pouquinhozinho justamente dessa diferença né de aprender conteúdo e de aprender conteúdo aplicado com essência aonde que tu percebes que tem diferença? Bom, o primeiro curso ele parecia mais técnico pra mim e criava uma não parecia que precisava valorizar tanto a pessoa a essência dela como que ela está se sentindo o que ela está precisando naquele momento e nesse curso com a essência eu me senti bem mais próxima daquilo onde eu quero chegar porque era uma coisa que me deixava ainda confusa e agora eu sinto essa firmeza maior em poder aplicar toda essa teoria mas com uma uma parte mais humana assim de vestir a pessoa de dentro pra fora não de fora pra dentro vestir a alma mesmo como a gente combina E tu acha que a tua prática no caso assim o que tu imaginavas no primeiro momento que tu tinhas que ser como consultora de imagem e agora o que tu sabes que tu pode ser como consultora de imagem mudou as tuas exigências contigo sobre como tu vai ser como consultora assim mudou porque agora eu sei que que contempla tem uma eu vou conseguir atingir melhor as pessoas porque antes a minha sensação a sensação que eu tinha era que eu precisava também ter uma eu também precisava ser uma um um molde sabe que eu precisava andar assim como as outras consultoras andavam falar como elas falavam pensar como elas falavam e aquilo me incomodava eu olhava as pessoas mas eu não quero ser assim eu não não acho legal parecia que não era não era tão verdadeiro e agora eu sinto que com as pessoas que que a gente vai conhecendo estudando e até sendo cliente vai ter essa parte que eu não vou ter medo de fazer mais isso sabe eu não vou ter medo mais de olhar ter esse olhar antes eu tinha porque eu achava ai mas isso não é assim tem que ser mais aquilo mais aquele outro modelo mais a moda ou mais e realmente nada disso vai resolver se a gente não tiver a essência da pessoa não vai dar certo vai ser de fora pra dentro e essa é a maior diferença que eu encontrei espero ser certo é assim chega a ser meio complicado pra mim estar nessa posição de falar sobre vocês porque cara eu tô tão feliz com o que eu tô ouvindo de vocês com o que eu tô percebendo que vai acontecer de virada de carreira de posicionamento e de qualidade no serviço entregue que sabe assim eu quero eu quero ficar assim contida de alegria mas é muita alegria que vem em mim quando eu ouço esse tipo de coisa e principalmente quem te conhece de antes e te vê agora inclusive nas nossas últimas aulas ao vivo a tua participação o teu envolvimento a tua facilidade de pedir a palavra e de realmente te posicionar pra mim são o maior exemplo de que o curso funciona pra te dar condições de entregar um bom trabalho mas principalmente pra te deixar mais completa mais preparada emocionalmente pra que tu tenha as condições de entregar isso eu acho que o lado interior de cada uma de vocês tá sendo fortalecido com o curso tu percebes alguma coisa nesse sentido? Tanto é verdade que eu tô aqui, né? Tanto é verdade que eu tô aqui que eu também já tô toda emocionada porque nada me fazia falar nada nem sei assim, olha eu nem tô tão feliz de estar aqui de participar desse grupo tão que valoriza tanto o ser humano através das lives da semana passada e dessa coisa que vai crescendo dentro da gente e que não faz a gente se abafar não faz a gente passar por cima da gente mesmo faz a gente achar aquilo de melhor que a gente tem pra gente poder se entregar com o coração porque com certeza esse vai ser o maior comprometimento com a profissão tudo aquilo que eu puder entregar pro meu cliente pras pessoas eu vou fazer o melhor possível e vou fazer aquilo com com esse lado humano porque as pessoas estão muito estão se distanciando disso e isso acaba que parece que fica tudo muito formal muito distanciado e valorizar cada pessoa do jeito que ela é pra mim é bem é bem importante o que que tu percebes assim da questão de nós termos esse grupo que tá caminhando junto já há algum tempo que a gente tem essas conversas semanais que a gente interage no facebook no nosso grupo de estudos qual é a importância disso pra ti o que que isso te dá se é que isso te dá alguma coisa de positivo me conta aí é super positivo porque a gente já vai treinando já vai fazendo aquilo que tu vai realmente fazer no teu trabalho não fica esperando chegar o dia do certificado pra daí sair na pensando o que que vai fazer como vai fazer isso é muito importante porque eu saí daquele do outro curso assim ainda cheia de medo e de dúvidas e agora não agora eu já tô acompanhando eu já tô fazendo as coisas do meu jeito que ainda tenho que aprender muito mas eu tô indo sabe eu não tô parada esperando o dia pra daí ano que vem não eu já tô fazendo possível que está o meu alcance pra já ir acontecendo me familiarizando o facebook essas coisas essas ferramentas todas que eu ainda não usava eu acho que a grande diferença nesse sentido que tu falaste do outro curso e os cursos que são assim de intensivo que era o curso que eu dava aula antes eu dava uma aula de intensivo o primeiro eram cinco dias a gente faz algumas adaptações pra uma parte ser online e oi Georgia e passou a ser quatro dias mais a prática tu não tens tempo de assimilar de entender o teu posicionamento com aquele conteúdo tu já tem que sair meio que atropelando as coisas né e acaba que muitas pessoas nessa pressão não conseguem tocar adiante uma carreira o que eu tô percebendo com vocês é que como a gente vem caminhando junto né realmente pouco a pouco vocês já estão trabalhando construindo a carreira estão se planejando estão tendo tempo de ter dúvidas enquanto o curso tá acontecendo então ainda vocês estão indo e vindo no conteúdo porque continuam a ter acesso ao conteúdo que a gente já concluiu né e eu tô muito segura de que todas vocês vão concluir o curso com uma formação exemplar em termos de conteúdo de confiança em termos de ter uma base de apoio também né sim muito bom isso porque a gente vai trocando tentando ver com as colegas como elas estão trabalhando algumas já tem uma caminhada mais longa mas isso tudo eu achei super válido muito interessante puxa a gente né é se o outro tinha aqueles dias todos corridos agora a gente vai fazendo aos poucos mas a gente fica o tempo todo pensando olhando pra tudo que é lado querendo entender querendo aplicar o conteúdo no nosso dia a dia treinando e isso realmente vai mais rende mais é mais rápido do que aquela forma mais como são a maioria dos cursos mais tradicional que tu sai dali e vai aplicar e essa é a minha diferença que tu pensa assim de como o grupo de alunas tá assim em termos da união de vocês e conversas de vocês isso tem algum fator isso contribui isso faz diferença pra ti no curso como é que funciona então faz diferença porque a gente as vezes vê que a gente não é que sempre tem dúvidas que a gente tá trabalhando é um é uma construção contínua não é é dia a dia não é uma coisa como que tu tá pronto sempre tem mais pra aprender e com o grupo a gente percebe que não é só a gente que tem essa dúvida que que funciona assim mesmo que pouco a pouco aumenta o conhecimento agrega aqui e as meninas vão contando tem umas que são já mais tão mais a tempo no trabalho e as experiências delas como por exemplo as minhas que ainda não comecei faz com que a gente se sinta mais segura eu acho que é isso que o grupo é muito muito bom e tu acha que o nosso grupo ali de colegas nós somos concorrentes ou somos parceiras a gente é parceiro porque não existe não vai olha uma coisa assim fantástica porque quando eu comecei eu pensava eu não vou ter cliente como que vai ser aí eu aprendi que que o público vai ser aquele que vai ter afinidade comigo que vai ter as pessoas que vão me procurar vão ser essas clientes então nem eu vou tirar cliente de ninguém nem vai tirar cliente de mim cada uma vai contemplar a sua a sua essência as pessoas que vão ter mais afinidade com o teu tipo de trabalho por isso que a gente não precisa dessa coisa que eu pensava que eu precisava eu precisava eu achava que eu precisava fazer mais um monte de coisa pra ficar diferente pra ficar como as outras consultoras eram e hoje eu sei que não que não não vai ter esse problema que quem vier pra trabalhar pra me contratar ou vão ser aquelas pessoas que talvez nunca iam encontrar isso em outra consultoria então não tem problema tá tudo certo exatamente queria dar um oi rapidinho pro New York Experience que é o nosso grupo que veio pra Nova York agora em novembro também que deve ser de repente acho que a Erika tá por ali Laércio que passou ali Laércio saudade de todos vocês dá um bis na família toda os gurias devem estar enormes quer mais que eu vim aí gente vai passando mas não consigo ver todo mundo não Afonso Oi Oi Luciana tudo de novo por aqui coisa boa ajuda a nossa aluna já da turma que vai começar em breve bom me conta então assim ó quando a gente começou a conversar que tu retornaste que a gente começou a trabalhar nesse projeto do curso juntas tu ainda tinhas algumas dúvidas né de como é que seria teu posicionamento como é que ia ser a questão de tu trabalhares e tal e hoje eu já sei que tu já tens um foco de trabalho que tu já estás definida nesse sentido que tá te encaminhando tu gostaria de contar um pouquinhozinho do que que tu tá pensando olha a Simone entrando o que que tu tá pensando de fazer quais são os teus próximos passos quando que Ibirubá Ibirubá quando que Ibirubá vai começar a ver a Mara trabalhando então aí ah eu pedi pra Alice uma uma mentoria pra gente poder achar o público que eu ia iria trabalhar trabalhar e a gente começou a conversar e chegamos a conclusão então pelo por onde porque aqui Ibirubá é uma cidade pequena e eu queria fazer um trabalho diferente aí a gente começou a conversar e eu falei de onde que eu ia com qual as pessoas que eu me relacionava principalmente por porque o meu marido ele é ele é um produtor rural a gente trabalha com a agricultura que aqui no Rio Grande do Sul é basicamente nessa região é essa nossa nossa é a renda daqui e ele ele representa um órgão da agricultura que é a Farsul e quando eu vou com ele que são os lugares onde eu mais frequento existem muitos políticos e então a gente conversou e viu que o meu público maior que eu iria ter maior dedicação ia ser com essas pessoas tanto as mulheres quanto os homens enfim e agora vamos começar uma coisa que até vou começar uma coisa que a gente até não comentou em mentoria mas me veio agora uma coisa interessante que por exemplo a questão do teu perfil ser um perfil mais discreto ser um perfil mais reservado é muito interessante pros políticos e pras pessoas que atuam dessa maneira porque eles não querem que chamem atenção que eles estão buscando uma consultoria de imagem então a partir do momento que tu és uma pessoa que não gosta tanto dos holofotes e que gosta mais de fazer um trabalho que dê resultado de base de sustentação pra que essas pessoas possam então crescer o teu resultado pra eles e o teu perfil pra eles vai ser muito importante vai dar mais segurança porque eles sabem que tu não vai querer te promover em cima do nome deles por exemplo porque em função de tua personalidade eles vão se sentir seguros em trabalhar contigo então é um casamento que como eu digo essas coisas se ligam funcionam e vão adiante e se nós formos ver no nosso grupo de 20 alunas dessa turma nenhuma delas tem essa proposta é uma proposta tua que tem a ver com a tua personalidade e todas as outras tem propostas diferentes que vão entrar no mercado disputando o seu próprio espaço ninguém vai pisar na sombra da outra então verdade por isso que eu acho que a gente não é concorrente a gente é amiga mesmo e enfim e agora tá praticamente fazendo as malas pra vir pra Nova York então verdade pensando no frio como é que tá essa ansiedade assim de de repente conhecer as meninas de praticar as teorias por aqui já começou a pensar nisso? ah pensei já tô bem motivada e com vontade de conhecer as gurias pessoalmente e eu acredito que vai dar tudo certo que vai ser uma experiência única porque a gente todas estão querendo isso e eu não fiz a hora de chegar o dia pra gente se conhecer e continuar o nosso trabalho e cada dia que passa faltam menos dias né gente tá quase aí de 21 a 23 de novembro vocês vão estar praticando vão voltar ao Brasil com uma certificação internacional de verdade porque vocês vão ter tido toda essa prática aqui vocês vão ter um envolvimento com a prática nos Estados Unidos contrastando culturas contrastando estilos internacionais então não é um certificado internacional no papel é um certificado internacional realmente na prática que vocês vão levar verdade e Birubá te prepare Birubá porque a gente tá muito bem preparada fica atento Birubá nunca mais não vai mais ser a mesma não vai mais ser a mesma é isso que eu ia falar então vai mais Mara muito obrigada pela tua disposição pela tua alegria pela tua coragem de estar aqui conversando né eu tenho certeza que essa foi só a primeira que daqui pra frente vai começar a marcar lives com as tuas colegas enquanto você vai começar a fazer aí várias levando adiante esse trabalho de consultoria com essência então é isso que é tudo isso que a gente quer Maravilha gente que tá assistindo mais uma vez eu reforço o convite pra vocês participarem da semana do estilo com essência que vai de 21 a 27 vocês vão receber vídeos onde eu vou conversar como é que funciona essa história de essência quais são os três pilares da consultoria de estilo com essência e obviamente no final da semana vocês vão conhecer também o curso mas como eu tenho dito mesmo que vocês não se interessam se interessem pela consultoria de imagem em si né eu acredito que tem alguma palavra alguma coisa que vai tocar que vai fazer a diferença que vai possibilitar que na tua vida tu consigas ter essência como profissional como pessoa que é o que faz a grande diferença pra que a gente possa ser de verdade quem nós somos no nosso dia a dia então obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente obrigada Mara de novo fiquem ligadas porque hoje a noite tem mais uma live com a Ana e amanhã tem mais live a gente segue nesse ritmo de duas lives por dia até quinta sexta-feira fecha meio dia e trinta com a última live no cafezinho com Missy e aí a gente parte pra semana do estilo com essência de vinte e um a vinte e sete o link tá na bio que bom tema a gente segue conversando tu já tá inscrita na semana né ai amanhã é ah não meio dia e trinta galera amanhã tem nada meio dia e trinta a gente vai dançar sua menco na live beijo beijo grande gente fiquem contigo e até da noite beijo beijo Tchau, tchau.